A Universidade de Domingo premiou pelo quinto ano consecutivo a excelência dos seus alunos com uma bolsa de valor igual ao da propina. No total foram distinguidos 174 alunos da Academia Minhota com a bolsa e o respectivo diploma numa cerimónia que contou com professores, família e amigos. Com uma média de 18,96, Alexandre Besley foi um dos alunos premiados pela melhor nota conseguida no segundo ano de Engenharia Física. O aluno que agora frequenta o terceiro ano considera que esta distinção é uma das melhores formas de valorizar o esforço dos alunos. É sempre bom termos o nosso trabalho reconhecido, acho que é uma boa iniciativa da Universidade, acho que é das únicas universidades ou das poucas universidades que faz isto e acho que é muito importante para reconhecer o trabalho. Não que os alunos não façam este trabalho sem a bolsa, mas acho que é sempre importante termos o nosso trabalho reconhecido. Teresa Martins ingressou este ano em Medicina com uma média de 19,65. Aluna que veio da escola secundária Carlos Amarante reconhece que esta bolsa é uma grande ajuda financeira para os pais. É sempre, já que a minha irmã também está agora na Universidade, por isso são duas vezes as profinas, ajuda sempre um bocado. E se ser bom aluno pode parecer difícil, não há nada como umas boas dicas sugeridas pelos melhores. É só gostar e trabalhar um bocado, mas quem corre por gosto não cansa. Claro que uma pessoa se tem que esforçar principalmente em Medicina já sabe que se tem que estudar muito, mas principalmente quando se está a fazer uma coisa que uma pessoa quer e sabendo que se gosta e que se vai conseguir chegar onde nós queremos chegar, acho que ajuda um bocado e dá um bocado mais motivação. 174 alunos da Academia Minhota foram premiados com uma bolsa de excelência com um valor igual ao da propina, uma forma de reconhecimento e valorização do esforço dos estudantes que muitas vezes também serve de motivação, não esquecendo o alívio financeiro que pode significar para as carteiras de alguns pais. O Programa de Promoção da Excelência Académica...